Uma confusão entre dois homens que terminou em tentativa de homicídio no distrito de São Pedro do Havaí, em Manhuaçu, assustou. A vítima foi ameaçada na porta de casa. A mulher tentou conter o marido para que ele não saísse da residência e assim enfrentasse o agressor. A polícia militar descobriu que os dois estavam já se estranhando alguns dias e a gota d'água foi o autor ir até a casa do outro com a mulher dele por perto. Aí o sangue ferveu e ele foi atingido por disparos de arma de fogo. O tenente Leonardo Bruneifer acompanhou o desfecho desse caso e conta como foi a ocorrência. Foi na madrugada, a vítima chegou no quartel da polícia, já no momento que estava sendo prestado socorro, ele tinha sido alvejado por um disparo de arma de fogo na perna. Nós estamos buscando informações para saber se está relacionado também ao tráfico de drogas lá no distrito de São Pedro do Havaí, mas nós sabemos que existe uma desavença já há alguns dias entre autor e vítima. Eles estavam, havia, tinha tido diversas discursões já entre eles. E a vítima, na data do fato, foi até a casa do autor. E chegou lá, começou a chamar ele, a proferir palavras de baixo calão para ele, chamando-o para vir para o embate, frente a frente, os dois. E aí, no momento, em conversa com a Másia do autor, ela até fala que falou para ele não sair de casa, para ficar quieto dentro de casa, mas que, quando ele saiu, ela logo ouviu o disparo de arma de fogo. E aí, depois disso, já não ouviu mais. E, momentos depois, ele já fez contato com a PM, estando já alvejado por um disparo de arma de fogo e deslocou para atendimento médico na cidade de Maior Sul.